Melhores momentos Tiago Ventura no Vênus Podcast. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Bom vídeo. Quando a gente foi, bom, deixa eu buscar na minha memória. Primeiro de tudo foi uma ideia, se eu não me engano, da Ariana. É isso? Vocês podem me confirmar? Foi alguma coisa assim. Uma surpresa pro Igor. Isso. E aí fomos todos pra Argentina. Sem contar pro Igor. É isso. E assim, quando... É o Igor, né? Quando ele chegou no aeroporto, a gente falou assim, ó, Igor, a gente tá indo pra Argentina. Que alegria! Vocês gastaram dinheiro do pão, tá ligado? Ele já começa a falar. Sem um casaco. Nada. Ele nem sabia, né? Ele não sabia. E aí foi muito doido. Que a gente foi lá, aí... Mano, o Paulo Vieira é engraçadíssimo. Ariana à noite é engraçadíssimo. É, quem é que tava mais? Acho que era... O Átila. O Átila. Se eu não me engano, o Guto. E o Igor. É. Cara, posso contar uma história doida? Não sei se eles contaram aqui. O Paulo. E eu acho que foi o Paulo e a Ariana. Deu na cabeça deles, que tinha um lugar lá que vendia um sorvete. Foi isso mesmo. Que ódio que eu tenho disso, cara. Ah, Lavaca quer rir. Nossa Senhora. E a gente, assim, ó. Já vi, já vi. Vaga cachorro rindo. Agora a vaca nunca tinha visto. A gente procurando Lavaca quer rir. A vaca tosse, não é isso? A vaca tossi. Tossindo. Era alguma coisa. A gente andou a Argentina inteiro. Quando a gente passou na frente do La Bombonera, que é o estágio do Boca, eu falei, gente, tá errado. Era pro outro lado. E aí, eu achei mais foda, foi porque a gente não tinha nenhuma perspectiva, tá ligado? De fazer uma viagem pra fora. Tipo, mano, caralho, vamos pra Argentina. E todo mundo sem grana, né? É, todo mundo ferrado, né? Todo mundo ferrado. E além do mais, eu não sabia nem que entrava só com RG. Então, quando eles falaram assim, ah, vamos? Eu falei, não, vamos. Que aí vai dar errado lá na hora, todo mundo. Sem passaporte, só eu. Pô, não é possível. E eu tinha levado, se eu não me engano, Cris, eu levei 800 reais. Porque meu intuito era comprar tudo de Lacoste. Eles contaram pra vocês isso? Não, essa parte não. Ficou pra vocês. Vou contar pra vocês. Quando eu comecei no stand-up, a Cris sabe desde o começo, então eu vou explicar pra você. Quando eu comecei no stand-up, a gente era, como é que é o nome da palavra? Bem fodido. O Ventura tinha uma camiseta, que era listrada. Um boné. E uma camiseta comprida branca por baixo, porque eu pensava assim, se suar, sua de baixo, porque eu só tenho uma, cara. Pra fazer outro show. É, porque eu fui na, acho que era na Hering, eu não sei o que foi, e eu pensei assim, ó, eu vou participar do programa da Ana Hickman, eu preciso ser lembrado. E naquela época eu não confiava tanto no meu material, porque eu não me sentia um comediante profissional ainda, tá ligado? Eu me sentia um comediante que tem um materialzinho ali 10 minutos e vou tentar fazer. Aí eu falei, mano, como é que eu posso ser lembrado pra trazer gente pro nosso grupo, tá ligado? Porque o grupo era eu, Átila, Igor Guimarães, Luiz Otávio Roja e Sérgio Mampadim. O nome do grupo era Senhora Comédia, tá ligado? E aí eu falei, mano, vou pra Ana Hickman. E eu só tinha essa camiseta. E aí quando eu tava lá, eu tava fazendo, porra, com um negocinho, eu usava o bolet pra trás, sempre usei. Aí a mulher do figurino falou, é, vamos trocar isso, essa coisa que você veio vestida, a gente pode trocar. Vamos trocar você? Vamos trocar isso aqui? Trocar isso, trocar o comediante. Que vergonha. E aí eu tinha ido fazer também uma participação no programa do Faustão. E no Faustão eles me deram uma camiseta Polo Lacoste pra vestir, porque deu a mesma coisa, essa listrada não vai dar, meu amor, tá bom? Ela está velha. E aí quando eles me deram essa daí, depois a gente fez a viagem. Quando a gente fez a viagem, eu falei, mano, tem um amigo meu que falou que a Lacoste aqui no Brasil é tipo 400 reais. E na Argentina era tipo 69. Eu comprei 10. Lacoste. Lacoste, comprei 10. Eu tinha 800 reais, 69, então deu 690. E eu fiquei com 110 reais pra passar o restante dos dias lá. Pra comprar a Lavaca Querri. Lavaca Querri, não achamos por nada. Mas eu queria mandar um beijo pra todos os meus amigos. Paulo Vieira, Guta Andrade, Atila Chinheira, Ariana Nutt e Igor Guimarães. Tamo junto. É isso. E aí só tinha o seu cartão de crédito. Caralho, eles vendaram tudo. Eles vendaram tudo. Só tinha o meu cartão de crédito, porque eu trabalhava no banco. Vocês compraram a passagem errada, de golpe. Não era isso? Foi, compraram a passagem e pra voltar, não sabia se ia ter a volta. O Atila precisava voltar antes. O Atila voltou antes, porque ele tinha show. A gente fez uma vaquinha. E o show não aconteceu. E o ônibus dele só dava a volta pelo mesmo bairro e nunca chegava onde ele precisava, que era no aeroporto. Não, assim, cada um foi contando um trecho da história. Não, agora vocês me contando assim, tá vendo umas memórias na minha cabeça? Por que hoje? Porque hoje eu vim pra cá, eu pensei assim, quer saber? Hoje eu não vou fumar, eu vou sóbrio. Pra que eu lembre as coisas. Vocês tão me falando, eu tô lembrando agora. Falei, tá vendo? Eu tenho que parar um pouco. E aí eles contaram isso. Vocês fizeram uma vaquinha pro Atila. Fizemos uma vaquinha pro Atila, o Atila voltou. A gente foi até pegar, a gente tava até meio confuso aonde pegava o ônibus. E a gente ficou tipo assim, caralho, até muito de noite pro Atila conseguir voltar pro aeroporto. E aí deu sorte, quando o Atila chegou, não teve o show. É isso. Ou seja, ele podia ter continuado com a gente. Exato. Na vaca que rir. É, na vaca que rir procurando sem nenhum tipo de propósito. E no final deu tudo certo. Foi, foi maneiro. Mas vocês já foram à Argentina já, Cris? Já foi já? Não, nunca fui. A carne é boa. É muito boa. É que meu irmão mora lá. As pessoas mais ou menos, as carnes são bem boas. Meu irmão mora... Meu irmão, você tá falando, né? O seu irmão é argentino ou ele é brasileiro? Brasileiro. Maneiro. Acabou. É isso. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas até me tratam um pouco mais normal por isso, tá ligado? Porque eu também não me trato muito como assim, sacou? Várias vezes, é muito normal. As pessoas chegam pra mim e falam assim, e aí, Tiagão, fui mesmo? Vamos fumar um? Vamos. Vamos. Para o carro, desço, fumo com a pessoa, fico cinco minutos conversando, fala no Lugão. Quantas vezes? É porque você exala essa energia de proximidade com as pessoas. Você sente isso? Sim. Você não tá num pedestal. Pô, que da hora. A não ser que a Xuxa comente na sua foto assim, Ti, vamos ser mais próximos. Amo você. Você morreu? Se vira. Eu morri. Esse dia você morreu? Morri. Cara. Eu falei, mano, se a Xuxa falasse isso pra mim, eu não sei. Oh, yes. É minha amiga mesmo. Não, não, não. Xuxa. Minha amiga mesmo de eu falar assim, ó. Xuxa, não tô bem, posso te ligar? Ela me dá cinco minutos pra eu descer. Eu já falo com você. É inacreditável. É inacreditável. Onde você conheceu a Xuxa pelo primeiro tempo? Eu tava na live, porra. Falando minhas putarias da madrugada. Vocês sabem como é que eu sou? As pessoas mandam. E eu, da minha opinião sobre sexo, fico conversando, só bobagem. Do nada, ela falou, eu gosto também de fazer assim. Xuxa Meneghel? Aí eu falei, Xuxa, você tá na live, aí todo mundo, Xuxa, 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 aí o caralho. E ela escreveu. Gosto muito de você, eu acho que essa posição é ótima, inclusive o Juno tá aqui e falou que gosta também. Aí eu falei, caralho, pessoa normal. Como qualquer uma outra pessoa. Mandei uma mensagem DM, falei, Xuxa, olha só, você tava na live, deixa eu te falar um negócio. Caralho, muito foda. Aí ela, meu, adoro você, blá, 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 blá. Número do WhatsApp dela, pra mim. Você não sabe nem o que faz, né? Não sei nem o que faço, mano. Não sei nem o que faço, eu salvei e já excluí o número dela da minha conversa. Falei, ó, apaga isso, pelo amor de Deus, vai que alguém me hackeia aqui e você se fode, Xuxa. E aí, mano, direto eu tô, tipo assim, nos locais. Ó, teve um dia que foi o mais absurdo. Eu não vou falar o quê, por causa que senão eu perco minha intimidade com ela. Pelo amor de Deus. É, não expõe. Teve um dia que ela me chegou, chegou e falou assim, ai, porque eu tô com dúvida do que eu falo pra Sasha, eu queria saber o que você acha. Sasha, e ela me deu opções do que eu podia escolher do que ela falaria pra Sasha. Tipo, eu com a pergunta da Maqui, mãe, o que é só do masoquismo? É, mas era uma parada assim, ai, tia, eu não sei se ela tá tão bem, eu tô com medo agora de perguntar, sabe, sabe essas coisas? Tipo assim, de preocupação, porque ela ia fazer um grande trabalho e a Xuxa tava preocupada se ela tava dando muita atenção ou se ela tava se passando. Então ela perguntou assim, se você estivesse fora, você ia querer que sua mãe ficasse no teu pé? Olha isso. Meu, eu não ia entender nada da minha vida. Aí eu falei, Xuxa, olha só, mano, tipo assim, você é a Xuxa, se você fosse minha mãe, eu queria que você andasse comigo, entendeu? Mas, a real, a real, eu não ia querer que minha mãe ficasse participando dessa parte, porque eu quero ter minha autonomia, pô. E ainda mais sendo você, tipo assim, eu falei algumas coisas, não lembro, porque eu fiquei muito apavorado, mas, tipo assim, é esse tipo de troca, é o troca que eu tô tendo com vocês, eu tive com ela. E aí, as pessoas falam, não, mas isso aí é da boca pra fora. Aí, irmão, aí tô lá no Rio de Janeiro, ela fala, você tá no Rio de Janeiro, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Aí eu falei pra ela, falei, Xuxa, mas eu tô com 10 pessoas na van, mano. Ela falou, traz todo mundo que eu vou comprar uns negócios aqui pra vocês comer. Olha, gente, nunca faça isso, nunca vá numa casa pela primeira vez da pessoa e leve 10 pessoas. Isso é deselegantíssimo. Só que eu já tinha falado pros moleques, os moleques falaram, eu não vou sair da van. Como é que você vai sendo que eu não vou sair daqui? E aí foi todo mundo, né, Lugão? Todo mundo, foi 10 pessoas, Lugão foi. Foi, fez a Xuxa gravar vídeo pra filha dela. Grava um vídeo pra minha filha aqui, Xuxa. Ai, meu Deus, que vergonha, cara. E a Xuxa, claro, colocou a roupa da Ventes, a Xuxa. Ela te adora. É, cara, muito esquisito. Ela te adora. Muito esquisito, muito esquisito, muito esquisito. Tava na França, Neymar, ô, coloca em casa. Que isso, Neymar, cala a boca. Que isso? Colei na casa dele. Tava ele, o Hakim e o Mbappé na casa dele. Eu e minha fotógrafa. O Mbappé cumprimentou a gente. Bonjour, eu, bonjour. Aí a minha fotógrafa, quem é? Falei, pelo amor de Jesus. Se esse homem colocar a bola na frente, a gente não vê ele nunca mais. Tá ligado? Tipo assim, acontecem umas paradas comigo que é inacreditável, mano. Inacreditável, inacreditável. E não dá pra você fingir que não... Que é normal. Minha amiga Thailize Pivato. É, minha amiga também. Ela é sua amiga? É, beijo. Ela é incrível, né? Ela é muito amiga do Celto Melo. Mas é mais sua amiga ou mais amiga? Não sei, ela dorme na tua casa? Eu tô brincando, é uma piada. Ela dorme na sua casa, ela é mais... Não, não, é uma piada da Yas, que tem o... A Nath trabalha aqui. E elas meio que... Não é uma competição real, mas ela brincadeira. Mas ela fala assim, que nem você falou, a Thailize, minha amiga, eu falo, nossa, é minha amiga também. E ela fala assim, ah, todo mundo. Ah, todo mundo. Ah, mas ela é mais sua amiga ou mais meu amigo? Não, mas ela é minha amiga antes. Só um minutinho, né? Tipo assim, a minha amiga Thailize Pivato, ela frequenta muito a minha casa, então a gente é bem íntimo, tá ligado? Tipo assim, troca segredos e pá. E aí ela um dia chegou e falou assim, oi, Ti, sabe o Celton Mello? Ah, não. Falei, claro. Ah, ela falou, então, ele é meu amigo, vou te encaminhar um áudio porque ele acabou de assistir o seu show na Netflix. Eu não vou falar o que era, mas era um áudio do Celton Mello me elogiando, falando bem do meu trampo. Tipo assim, isso é inacreditável, isso é inacreditável, isso é inacreditável, pô. É, é inacreditável. Todas as pessoas admiram ele, tá ligado, mano? Eu ia achar que é o Rodrigo Cáceres imitando o Celton Mello, mas eu não ia acreditar. E aí eu andei meio nessa, falei, caralho, será que é? Aí ela me passou o número do contato dele, conversei com ele, tipo assim, fui breve, tá ligado? Mano, não tenho mais a conversa porque ficou num outro celular, mas eu tenho esse bagulho pra mim que tipo assim, caralho, pessoas que eu admiro, vem meu... É, tipo, o Pericles, mano. Isso é muito doido. Isso é louco demais. O Pericles, tipo assim, ele me manda mensagem de DM falando, Tiagão, acabei de ver esse seu último vídeo, saiba que sua mensagem tá chegando. Eu falei, tem como você responder isso cantando agora? É muito esquisito. É muito louco, né? Aconteceu isso comigo outro dia. Assim, a gente vive... É uma loucura isso, né? Tipo, pessoas que você... Outro dia, eu acordei num sábado de manhã, uma mensagem do Carpinejar pra mim, com um print... Não, escuta. Escuta. Bom dia, minha amiga, não sei o quê. É só pra você saber que eu falei de você no texto de hoje. Ele tem um... Todo sábado, ele tem uma coluna que ele escreve um texto. Semanalmente. Isso. E aí, ele... Veja. Ele viu um vídeo que eu postei no Instagram. Deste vídeo, ele teve uma ideia de um texto e escreveu o texto. E ele começa o texto com... Minha amiga Cris Paiva. Entende. Aí eu morri. Não tem... Não tem... Ressuscitei. Cara, é isso que, tipo assim, ó... O quê? Eu vou puxar S, eu vou puxar S e eu vou pedir encarecidamente pra que todos vocês façam isso, meus irmãos. Então, elogiem as pessoas, pelo amor de Deus. Dê nome às coisas. Dê referência. Chega pra alguém e fala... Olha, você é muito foda nisso. Parabéns isso que você tá vivendo. Que nem hoje. Hoje. Vocês viram o que tá acontecendo na carreira do Renato Albani? Meu Deus do céu, tá extremamente gigante o que ele tá fazendo. Parabéns, tá ligado? Tipo assim, eu vibro genuinamente a cada vitória dos meus amigos. O Gil Lisboa é um comediante do Rio Grande do Sul. Nossa, ele é bom de mim. Que ele tá extremamente bombado, tá ligado, mano? Porra, meus irmãos, qual que é o problema de você ligar e falar assim... Caralho! Você acabou de bater um milhão de seguidores. Parabéns! Mano, pensa o quanto que você alcança objetivos e não comemora. Se alguém comemora com você... Porra, às vezes a pessoa até fala... Caralho, é verdade, mano. Até hoje não comemorei. Porque a gente tem aquela síndrome do fracassado. Que tipo, caralho, consegui um agora, mas não vou conseguir a segunda. Não vou conseguir, então não vou parar. Isso a gente tá falando em proporção grande sobre a sua profissão e tal. Mas pode ser qualquer um que esteja escutando isso agora. E às vezes, como a gente faz muita coisa, você não tem ideia de tipo assim... Essa coisa... Porque você vai fazendo, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É óbvio que a gente tá sempre tentando dar o melhor. Mas você acerta numa coisa. Você falou isso agora. Tem um mês que as meninas... Você falou do show delas, né? A Ana, a Anny e a Nini divulgaram o show delas. Sim. Eu vi o flyer. Na hora que eu telefonei, liguei pra Anny. Falei, Anny, esse flyer tá foda. Tá lindo, é. Tá foda. Esse show vai ser um estouro. Vocês três são foda. É isso, porra. Eu falei pra ela, vocês precisam fazer mais. Marquem mais. Tenham uma data por mês que seja pra vocês condensarem o público e ter uma apresentação foda. E a hora que vocês tiverem uma agenda de show, eu vou no Vênus pra vocês divulgar o show de vocês três. Porque vocês já foram individualmente. Nunca vieram. É. E vamos. Porque, assim, é legal a pessoa saber, cara, acertei. Total. Olha aqui, outra pessoa que não tem nenhuma vantagem com isso, parou pra ligar, pra elogiar. Então acertei, acertei a mão. Caralho, tipo assim, eu não sei qual que foi a última vez que eu esqueci um aniversário do Cambota. Eu ligo pra ele todas as vezes que ele faz aniversário, eu ligo, pô. Tipo assim, posso te falar um negócio? Eu liguei pro Rafael Portugal quando o Fluminense foi campeão. Ele é meu amigo, porra. Eu quero ver ele gritando. Eu quero ver ele gritando, mano. Inclusive, Rafael Portugal, você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Tanto no palco, quanto fora. O domínio que você tem da técnica de comédia é absurdo, meu irmão. E isso me inspira. Queria que você soubesse. Tipo assim, as pessoas precisam fazer mais isso, tá ligado, mano? É verdade. Eu tenho uma comediante, a Ellie DeGeneres. Ela, desde quando eu comecei a consumir as coisas dela, eu li o livro, pá, e a porra toda, e consumi bastante o stand-up dela. E depois eu comecei a ver o The Ellie DeGeneres Show. E ela teve um dia que ela foi no Letterman, que ela falou assim, ó. Você gostaria de divulgar alguém? E ela, sim. Uma banda lá da minha rua. Queria falar deles. Eles são muito bons. Então, ela podia falar do show dela. E ela tava falando de alguém. Mano, quer ser respeitado, aprenda a servir. Quer ser respeitado, aprenda a elogiar. Aprenda a olhar. Vai colocar água pra você? Coloque em todos os copos. Pelo amor de Deus, cara. Em algum ponto, a gente perdeu essa conexão com as outras pessoas. E a gente vê a conquista do outro como rivalidade. Meu Deus, ele tá evoluindo mais que eu. Eu que tinha que estar naquele lugar. E a gente não parabeniza a conquista daquela pessoa. Sendo que a gente, primeiramente, deveria parabenizar. Como é que eu posso te ajudar? Porque uma hora vai ser você. Só que seu tempo é totalmente diferente. Tipo assim, eu tiro de pessoas que falaram mal de mim, mano. Porra, galera, qual é, viado? Qual é, mano? Você só sabe que eu só não tenho tempo, mano. Qualquer pessoa que comece a trabalhar pra caralho, depois de um tempo, você entende as pessoas que não têm tempo. Você fala... Caralho, agora eu te entendo por que você não respondia. Agora eu te entendo por que você não tinha tempo. Porque quando eu paro, eu preciso dormir, meu irmão. Passa uma semana com ele, velho. Tá ligado? Eu preciso dormir. Exatamente. Tipo assim, tem muita gente empregada que depende de mim. Eu não posso dar mole, meu irmão. Sabe o Tiaguinho lá da minha rua? O You Big Big? Ele é o mesmo com outra rotina. Se você vir puxar os assuntos, você vai me acessar. Sim. Só que agora eu não tenho tempo pro acesso porque eu não consigo te ver, meu irmão. É. Entende? Então por isso que tem uma frase do Emicida que eu gosto muito, que é quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Eu tô direto, não tá bom. Tá ligado? Tanto pra ver minha mãe e meu pai, que eles não querem sair de lá por nada, e conto pra ver meus irmãos, tá ligado, mano? A gente tem uma adega lá hoje que eu encosto lá, os moleques tudo da minha rua costam e eu fico lá em paz. Normal, normal. Ninguém quer saber do meu trabalho, mano. Ninguém quer saber. Eles só querem relembrar o que a gente já deu de risada junto. Eles me alopam do mesmo jeito. Eles não me chamam de Tiago Ventura, tá ligado? Eles só me chamam de Tiaguinho. Eles me chamam de Cabeção. Me chamam dos apelidos de antigamente. Mudou nada, né? Olha como é que é um absurdo. Tipo assim, mano, teve um dia que eu... Meu nome no começo era Tiago Big Big. Aí o Fernando Strombeck não gostou. Aí ele falou, ó, vai ser Tiago Souza. Aí eu falei, mas Tiago Souza tem o Comédia de Curitiba. Então vai ser Tiago Pires. Não, eu vou anunciar como Tiago Souza mesmo. Então tá bom. Meu nome é Tiago Souza Pires. E aí, o Ventura é artístico. E aí eu não sabia qual o nome, né? Aí eu cheguei pros magos da minha rua e falei, mano, eu tava precisando de um nome artístico pra me apresentar lá dos bagulhos da comédia lá. E os moleques falaram pra eu colocar Tiaguinho na avimã, hein? Porque quando eu entrar no palco, eles vão ver que a avimã chegou, tá ligado? Eles nunca levaram a sério nada. É isso que me deixa feliz, tá ligado? Ventura do ex-Ventura, não? Então, quando eu tenho preguiça de explicar. Tá. Pra vocês que eu gosto muito... Não, pra vocês que eu gosto muito, eu faço questão. Quando eu trabalhava no Banco Bradesco, teve uma época que eu atendia na caixa preferencial. E tinha uma senhora que ela vinha com um filho de colo e um filho pequeno segurando um outro filho. Então era ela, uma senhora de, tipo assim, 70... Mais. E aí eu falei... Você me parece que eu rijei, senhora? Aí eu peguei e tava escrito Irene Ventura. Aí eu falei, nossa, seu nome é só Ventura? Que bonito nome. Nossa, que bonito nome. Irene Ventura. Aí, a partir desse dia, eu cumprimentava eles. Olá, família Ventura. Na terceira vez que eu cumprimentei, eu tava contando dinheiro. Por quê? Porque como ele tem um filho, eu entregava, né? Era quatrocentos e poucos reais. Aí eu perguntei, moça, tem ninguém na agência? Posso te fazer uma pergunta? Por que você vem com tanta criança? Aí eu falei, olha, esse aqui é do meu filho que ele já não tá mais aqui. Ou seja, morreu. Esse daqui é do meu filho que precisou sair fugido e o outro tá preso. Então, tipo assim, ó. Os três filhos delas renderam os outros três, mas um já morreu, o outro foi preso e o outro tá fugido, porque senão eu ia matar ele. Naquele dia, eu falei, caralho, mano. Olha essa mulher, mano. Olha essa mulher, mano. Olha essa mulher. E a partir daquele momento, eu comecei a entregar todo o dinheiro dela em nota de cinco e de dez. Porque eu sabia que aquele moleque um pouquinho maior era o moleque que ia na padaria com papão. Era o moleque, entendeu? Pra dar o troco. Aí eu contei pra minha mãe. Falei, olha, mãe. Aí minha mãe chorou, minha mãe não gostou muito. Ai, que dó, né, filho? Meu Deus. E aí eu comecei a lembrar dela, pô. Eu lembrava. Olha, esse sobrenome é muito bonito. Até que um dia os moleques chegaram pra mim e falaram, ó, não tem como ser Thiago Big Big, você tem que ter um nome, velho, pra começar o show. Falei, então tá bom. Cada um coloca três nomes num saquinho aí, que eu vou... E um dos meus nomes, o meu nome é Pires. Ao contrário do S pro P, é Seripe. Então eu coloquei Thiago Seripe. Nossa, boa fonética. Talvez seria. Seripe é o quê também, né? É, Thiago Oliveira, que é o meu último, mas tinha um jogador de futebol. E aí eu falei, Thiago Ventura. Foda-se. Pela mulher. Pela força. Não sei. Ela dá conta de tanta coisa, né? Todos os nomes, muito, Yas. Mas a Cris que falou. Exato, muito, Cris. É que eu não escutei, desculpa. Não, imagina. Muito, Vênus. Pra não dar problema, né? E aí quando eu coloquei, o nome saiu, aí eles falaram, Thiago Ventura? Aí eu, Thiago Ventura? Nossa, mas Ventura tem nada a ver. Eu falei, ó, eu sou fã do Jim Carrey também. Ele, é, mas você não é tão fã, você nunca me falou nada? Eu falei, ah, não sou tão fã, eu gosto mais das expressões do que dos filmes, tá ligado? Aí ele falou, nossa, mas combina muito, né? Thiago Ventura, caralho, 3x3. Caralho, funciona, mas não tem nada a ver. Eu falei, mas é bonito, né? Ficou bonito, Thiago Ventura, ficou bonito, né? Ficou chique, né? Ficou chique. Aí os moleque, cara, ficou bom, mano. Falei, ai, viado, já sou o próximo, mano. Vai, vamos aí, vamos aí, vai, decide isso aí mesmo. Põe Thiago Ventura. Tá até hoje. Doido, né?